Um cachorro de repente entrou correndo em um hospital, mas a enfermeira começou a chorar quando descobriu o motivo. Jack, um cachorro de rua que vivia nas ruas há nove anos, não gostava de humanos. Ele havia testemunhado sua crueldade e falta de consideração, e muitas vezes tinha sido vítima de seu comportamento insensato. Uma manhã, ele começou sua rotina diária em busca de algo para comer, mas essa manhã foi diferente. Como de costume, ele trotou silenciosamente em direção às lixeiras atrás da fileira de restaurantes na rua principal de Brunswick, nos Estados Unidos. Foi entre essas lixeiras que seus sentidos de repente ficaram alertas. Atrás de uma delas, havia uma manta velha com algo enrolado dentro. Ele percebeu que esse cheiro era diferente de qualquer coisa que ele já tinha sentido antes. Jack se dirigiu ao lugar onde sabia que encontraria humanos, um hospital. Ele entrou correndo pelas portas automáticas. Uma enfermeira viu e se aproximou para afastá-lo, pois ele não pertencia ao local. Mas, assim que ela se aproximou de Jack, a enfermeira viu o que ele estava segurando na boca e ficou chocada. Comente cachorro para a parte 2. Cachorro correu para um hospital, mas uma enfermeira desatou a chorar ao descobrir o motivo. Parte 2. Como mencionado na parte 1, Jack, um cão vadio que desprezava os humanos pela crueldade que lhe infligiram, iniciou sua rotina diária em busca de algo para comer. Mas esta manhã foi diferente. Ele encontrou uma manta velha com algo enrolado dentro. Enquanto revirava as lixeiras de um restaurante em busca de comida, percebeu que esse cheiro era diferente de qualquer outro que já tinha sentido. Jack então se dirigiu ao lugar mais próximo onde poderia encontrar humanos, um hospital. Uma enfermeira atônita o viu e se aproximou para espantá-lo, mas ao ver o que ele segurava na boca, ficou chocada. Era um bebê. Ao observar a condição do bebê, ela entendeu imediatamente que ação rápida era necessária. A enfermeira levou o bebê imediatamente para uma sala de tratamento e os médicos literalmente salvaram sua vida. Graças à ação heróica de Jack, o bebê recebeu os cuidados médicos necessários. Jack, anteriormente desconfiado dos humanos, finalmente encontrou um lar e uma família amorosa com a enfermeira que o salvou.